Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Hoje a gente vai aprender a otimizar o tipo de operação que você já aprendeu aqui no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todos vocês que já se inscreveram aqui no canal. A gente passou de 80 mil inscritos, então a caminhada rumo aos 100 mil continua. E se Deus quiser, a gente vai chegar na plaquinha que vai ser nossa. Então você que curte, compartilha, comenta, então só agradecer você aí, beleza? Bem, por que otimizar o operacional? A palavra já diz muito, né? Então existem muitas casas de apostas, muitos layouts diferentes, então vou bater mais um pouquinho nessa tecla de tanto faz a casa, tanto faz o layout, desde que você saiba o que quer, ou seja, desde que você tenha decidido qual tipo de operação fazer através da sua análise, tá? Então no episódio anterior, a gente viu aqui o que na Bet365 é chamado de Gol asiático. Em outras casas existe também esse mercado, mas pode estar ali com outro nome. Então muita gente se assusta quando é handicap, né? Quando essa palavra aparece e já fala, aí não, aí não. Mas eu quero dizer pra você, mesmo que tenha medo de handicap, que você já domina boa parte do handicap. Então basta só um negocinho aí pra você se ajustar e otimizar o teu operacional também. Então, linha asiática com reembolso, com final de número inteiro ali, você já domina. O final 0,5, por exemplo, é 1,5, 2,5, 3,5, ou seja, 0,5, tanto faz o final 5, você já domina também. Agora, o que existe entre esse número inteiro, por exemplo, 1 e 1,5? Vai existir 1,25, que é o meio termo. E o que existe entre 1,5 e 2? 1,75, que é o meio termo também, mas não vai se tratar do tema desse episódio. Vamos concentrar aí nesse final 25, beleza? Existe ele pra mais, pra menos, mas vamos uma coisinha de cada vez aqui. Eu acho bem interessante quando eu trago no canal algum conteúdo mais antigo, que vocês não deram tanta atenção assim, e eu mostrando que se faz muito útil aprender esses recursos. Então, lá no episódio 10, eu expliquei sobre handicap asiático, disponibilizei tabela, continua disponível, inclusive, acessa lá o episódio 10 e faz o download. E no episódio anterior, a gente fez uma divisão, que pode ser de 50%, pode ser de duas entradas, então, você colocando ali parte da operação na operação de número inteiro, e a outra parte na parte quebrada. Mas dá pra você fazer o valor integral em uma só operação. Isso otimiza muito por quê? Porque pode ser que você, quando vai fazer essa divisão, a casa não aceite duas operações ao mesmo tempo, você tenha que fazer uma de cada vez, e aí pode acontecer algum evento e atrapalhar justamente a tua estratégia, atrapalhar essa técnica de entrada. Então, otimizar é sempre muito importante. Esse tipo de operação você consegue fazer aí em várias casas, como eu disse. Então, tem muita gente que fala, teve, posta conteúdo da Betfair, por exemplo. Na Betfair tem muito essas linhas, então você, em algum momento, vai precisar, pelo menos, conhecer, não precisa se aprofundar tanto assim, mas o básico dessas linhas. Então, final 5, ou seja, 0, 5, 1,5, 2,5, 3,5, né? O número inteiro que você já conhece e os meio termos aí, né? 1,25, 2,25, 3,5 e depois, mais pra frente, eu realmente não utilizo muito o final 75, que seria 0,75, 1,75, 2,75, 3,75 e etc. Então, repetindo, você já domina duas dessas quatro operações aí de handicap que a gente recomenda que você saiba pra operar no mercado de maneira profissional e otimizada, beleza? Então, agora tá rolando uma partida na Colômbia, tá terminando o primeiro tempo, então, no intervalo, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma entrada aí mostrando como que funciona, então, esse tipo de operação única e otimizada. Vou bater nessa tecla de otimização, porque é algo muito importante mesmo. E, lá na Colômbia, a gente tem um contexto bem interessante, o formato do campeonato deles é muito legal, então, não é pontos corridos full time, né? A liga inteira. Então, boa parte sim, depois seleciona ali oito, faz sorteio, dois grupos com quatro, cabeça de cada grupo vai pra final, então, assim, é um negócio que fica muito disputado e o critério de desempate lá é gol. Então, é muito importante o saldo de gol nesse campeonato. O jogo tá 0x0, já estamos nessa fase aí de grupos, né? Então, equipes querendo encabeçar os grupos pra fazer a final ali do que a gente chama de apertura, tem apertura e clausura, assim que se fala lá, como se fosse turno e retorno, mas a gente vê como se fossem dois campeonatozinhos mesmo, né? Então, é um sistema bem interessante. Então, 0x0, futebol é anti-zero, liga, muito interessante, contexto, muito interessante, muita gente com medo da Colômbia, etc., mas futebol é futebol, análise é análise, vamos fazer aqui a nossa, então, e vamos fazer a operação aí. E quero agradecer aqui rapidamente também o pessoal que curtiu lá o post, onde eu fiz uma brincadeira, né? Fazendo uma comparação com o Di Maria, então, camisa aqui em homenagem também, apesar do Di Maria tá saindo aí da Juventus. Pra onde será que ele vai? Comenta aí. Queria muito que ele fosse pro Barcelona, mas estão dizendo aí que ele vai pro Benfica, ou até outras equipes aí, mais da Europa, que parece que é onde ele quer ficar, né? Assim, esperamos pra ele ficar sempre em evidência, aí pra gente continuar, então, essas brincadeiras aí. Beleza? Então, ó, valeu demais aí, assim como ele faz, né? E bora pra operação. Vamos lá, então, pessoal. Sem demorar muito, afinal, a partida tá no intervalo, beleza? Então, vou fazer como no episódio anterior, vou abrir aqui as duas casas pra você entender mais e melhor e a gente vai comparar aqui. Então, essa partida aqui, na Colômbia, primeira B, Deportes Quíndio contra Fortaleza, C, E e F. Beleza? Vou abrir essa partida aqui. Vou deixar nas odds asiáticas. Vamos deixar aqui somente o que interessa para este episódio, beleza? Então, tá aqui, gols asiáticos. E nessa outra casa aqui, lembrando que o link dessa outra casa tá na descrição e eu vou deixar também um comentário fixado com o link, tá? Então, aqui, você pode clicar na partida. Vamos abrir também aqui o mercado de gols. mercado aqui de gols asiáticos, que a gente chama na Bet365. Nessa outra casa, a gente chama simplesmente de gols, tá? Então, aqui, ó, total, né, no jogo ou na partida. Então, aqui, ó, comparando. Então, over meio gol. Aqui tá pagando 1.30. Na Bet365, não tá oferecendo essa linha de over meio, tá? Aqui na linha de acima de 1, seria o que você já viu no episódio anterior. Então, se eu fizer uma operação aqui, caso saia um gol, devolve. Caso saia um 2, é dinheiro no bolso. Então, na Bet365, é a mesma coisa. Então, essa linha de número inteiro, tá? Depois, tem a linha de 1,5, que nessa casa aqui tá oferecendo 2.47 e aqui na Bet365 tá oferecendo 2.3. Então, a gente vê uma diferencinha na cotação aqui. Vamos esquecer todo o resto. Como eu disse no começo do episódio, vamos focar aqui, exatamente aqui, no meio termo, tá? Do episódio anterior, pra você entender, então, como é que a gente otimiza quando dominamos aí o mercado de handicaps, tá? Eu vou abrir aqui, então, a calculadora. Então, eu vou fazer aqui na Bet365 primeiro pra você entender. Se eu colocar uma entrada inteira ou 50% aqui, a gente vai ter essa odd 1,575. E se eu colocar a outra metade da operação ou uma nova unidade aqui em 1,5, a gente vai ter, então, mais 2,3. Dividindo isso por 2, a gente tem uma odd equivalente de 1,93. Então, é a mesma coisa que fazer uma operação aqui nesse meio termo. Então, a própria casa tá falando, ó, pode fazer aqui, vem aqui mesmo que eu já otimizei pra você. Se você fizer picotado, você tá perdendo um pouquinho aí, tá? Então, no caso aqui, quase 7%, 6,7%, tá? Então, aqui na Bet365 a gente já fez a conta. Vamos fazer aqui agora, né? Então, a linha de 1 tá pagando 1,617. Aqui a gente tem os números mais quebrados, né? E a linha de 1,5 pagando 2,470. somando, divide por 2, o meio termo é 2,04. E a casa tá oferecendo aqui 2,060. Também é um pouquinho melhor, tá vendo? Ou seja, quando você domina handicaps e entende esses finais aqui, 25, 75, etc., você otimiza o seu operacional. Então, no episódio anterior, por exemplo, eu coloquei o quê? R$1.500 aqui e R$1.500 aqui. O que eu tava dizendo com esse tipo de operação? Seria a mesma coisa que fazer aqui no 1 e no 1,5, tá? Eu tava dizendo o seguinte, ó, casa, caso saia um golzinho só nesse segundo tempo inteiro que tem por vir ainda, você me devolve a metade e a outra metade eu assumo o risco de perda, tá? Mas, então, é justamente isso que significa esse final 0,25. Ou seja, caso saia um gol é meio red, ou seja, é a mesma coisa. Então, ao invés de eu colocar, por exemplo, R$1.500 aqui no 1 e R$1.500 no 1,5, eu posso vir aqui e colocar R$3.000 que é o total direto aqui. Ou seja, se sair somente um gol a casa vai me devolver R$1.500, tá? Pode ficar tranquilo que isso funciona perfeitamente, tá? Ou seja, o risco de perder o valor integral é caso não saia nenhum gol. Então, nenhum gol red, um gol devolve a metade, dois gols dinheiro no bolso, tá? Então, uma forma bem otimizada de se fazer o que a gente fez no episódio anterior, mas eu preciso apresentar para vocês aqui uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez, de degrau em degrau para você entender mais e melhor aí sobre o mercado, tá? Então, aqui é uma partida que o pessoal reclama, fala que é na Colômbia, etc. Mas é um jogo aí de muita qualidade, a gente tem quarto contra primeiro colocado, um jogo aqui que o primeiro tempo só deu para o time mandante, você pode olhar os números aí, beleza? Muitas finalizações, muitos escanteios, né? Enfim, um jogo que está muito legal mesmo, né? A tendência é ter mais cartão amarelo no segundo tempo? Lá é normal que tenha, mas a tendência de sair aí pelo menos um golzinho, eu acredito bastante, mas é um cenário onde o visitante é o primeiro colocado, esse time sabe finalizar muito bem. Então, a gente tem aqui imposição é igual à exposição, acreditamos muito em que? Que hoje é o dia do mandante, até então. Então, ele pode ir lá e fazer o golzinho dele e tudo mais, mas a gente tem um visitante de qualidade que certamente está esperando para aplicar aquele contra-ataque. Então, nesse tipo de operação, lembrando, a gente não está especificando para quem vai sair esse gol, quem vai cobrar alguma coisa primeiro, quem vai ganhar, não tem nada disso. Na minha leitura aqui, eu acredito muito que se o mandante fizer um gol, né? Eu acredito na reação do visitante. Se o visitante fizer um gol, eu acredito aqui que o mandante hoje está muito inspirado para ir buscar empate também. Então, é um jogo que eu enxergo com tendência aqui para um a um, por exemplo, mas esse tipo de coisa não dá para adivinhar. Não caia nessa de apostar em placar correto, etc. Isso não funciona com o futebol. Ninguém tem essa bola de cristal, tá? Então, o mandante pode vir aqui aplicar uma goleada? Pode. O visitante pode acordar no segundo tempo? Pode. Um monte de coisa pode acontecer aqui. mas o mais importante nesse tipo de operação, tá? Então, se você se identificou com o tipo de operação do episódio anterior, você pode otimizar dessa maneira aqui. Então, ao invés de entrar, conforme eu já disse, vou repetir aqui, para iniciantes, eu recomendo que se for aplicar esse tipo de operação no intervalo ou no comecinho do segundo tempo, trabalhe somente com a linha inteira. Muitas vezes você vai conseguir uma odd em 1.7 ou algo bem próximo disso e tem o segundo tempo inteiro para sair. Então, um golzinho para você pelo menos não perder o seu dinheiro, tá? Esse tipo de operação aqui, conforme o episódio anterior, é um pouquinho mais avançado, mas é porque justamente eu conheço essas equipes pelo nome, tá? Então, conheço o comportamento dessas equipes. Então, a tendência é que, conforme eu disse, né, não dá para adivinhar a placar, mas eu acredito que tanto faz quem faça um gol aqui, o poder de reação da outra equipe, existe, tá? Então, vamos fazer a entrada aqui, então, repetindo, ao invés de 1.500 com reembolso e 1.500 em 1.5, a gente vai colocar 3.000 nesse tipo de operação com final 1.25. Nessa casa aparece assim, na BAT365 aparece assim, 1.0,1.5. O que quer dizer isso? O que tem entre 1.0 e 1.5? Justamente 1.25. É o que está escrito aqui, tá? Então, vamos fazer a entrada aqui, antes que o jogo comece, e aí, eu vou pausando e voltando conforme for acontecendo alguma coisa de mais relevante. Então, nessa casa aqui, é tudo muito mais simples, a visualização, a gente fica mais acostumado mesmo com a BAT, então, vou acompanhar por aqui, beleza? Bora nós, então. 55 minutos gol do Fortaleza, ou seja, gol do visitante. Então, conforme eu disse antes aí, de fazer a operação, é um visitante, primeiro colocado, muito agressivo, muito perigoso, e o mandante, ok, atacando demais, com muita pressão, etc. mas, imposição é igual exposição, então, tem que tomar muito cuidado. É um confronto, como eu disse também, que eu conheço as equipes, então, por exemplo, esse confronto direto aqui faz muito tempo que eu não via um 0x0, e hoje também não vai ser, então, no curso Corner Pro do 0 Avançado, eu ensino, né, a olhar confronto direto, etc., enfim, lá eu posso olhar que o último 0x0 foi em 2018, então, dia 7 de outubro de 2018, um confronto que dificilmente termina 0x0, então, mais uma vez aí, as estatísticas batendo, né, um confronto que tinha tudo para não ficar 0x0, e mais do que isso, né, Deportes Kindle é uma equipe que jogando em casa costuma fazer gol muito mais no segundo tempo do que no primeiro, ela ainda não tinha feito, agora ela vai mais ainda para cima para tentar fazer, e provavelmente tentar manter essa estatística de fazer gol no segundo tempo, principalmente agora, precisando fazer um para empatar e depois, quem sabe, virar, etc., mas, é o que a gente disse, apesar de muita pressão, muita finalização, etc., imposição é igual à exposição, né, se impôs demais, abriu demais, se expôs demais, tomou o gol, né, e agora, vai fazer o que? Vai ter que continuar se impondo, e o Fortaleza vai ter o que? A oportunidade de contra-ataque, né, mais uma, duas, três vezes, ó, no momento que a gente está falando aqui, né, exatamente no momento que a gente está falando, então, 57 minutos e 50, e já bateu a nossa operação, né, pessoal, então, olha aqui, né, olha isso, 56 minutos, a gente já garantia aqui, né, um meio hedge, e 58 minutos, então, a gente já tem o dinheiro no bolso, então, eu consegui pegar uma odd 2.1, então, 3 mil, ele dobrou, né, foi para 6.300, então, aqui aparece a parte líquida, então, 3.300 reais numa operação aí que durou, né, poucos minutos, mas, como eu digo sempre, né, nunca abandone uma partida, vamos trocando uma ideia aqui, enquanto essa partida se desenrola, o Deporte Esquíndio não conseguiu reagir, pelo menos até então, vamos acompanhar até acabar aqui, né, então, pessoal, eu tenho uma palavrinha aqui para vocês, já que a gente está falando aqui de um visitante muito forte, então, eu gostaria de pedir para você considerar sobre deixar Jesus visitar a sua vida, visitar a sua casa, visitar o seu coração, visitar os seus propósitos, visitar as suas intenções, visitar o teu discernimento, enfim, visitar a tua vida, então, aqui a gente está vendo um visitante muito agressivo, vencendo por dois, um primeiro tempo que foi só do mandante e tudo mais, mas você sabia, por exemplo, que na Bíblia, Jesus visitou doze casas, então, no futebol, a gente tem aqui onze jogadores, mas o técnico, então, são doze, né, então, eu consegui encontrar essa relação bem bacana para trazer para você que gosta de futebol, né, e tenho certeza que vai gostar também cada vez mais da palavra, se assim você se permitir alimentar através dela. O que eu acho mais interessante é que eu queria trazer essa relação com o futebol, mas dessas doze casas que Jesus visitou, somente uma foi uma visita involuntária, que foi quando ele foi levado para ser julgado, então, a gente pode dizer que apesar de doze casas, a gente tem aqui uma relação de onze para onze, onze jogadores no futebol, onze casas que Jesus visitou de maneira voluntária, né, então, número um, casamento em Caná da Galiléia, ele levou o que? Ele levou alegria, é isso que ele vai levar na tua vida, tá lá em João 2, de 1 a 12, número dois, ele visitou a casa de Pedro e levou a cura, é isso que ele vai levar para a tua vida também, isso tá lá em Lucas 4, de 38 a 39, número três, Jesus visitou a casa em Cafarnaum, onde ele levou o que? Restauração, e ele vai restaurar a tua vida, isso tá lá em Lucas 5, de 17 a 26, a quarta casa, casa de Levi, onde ele levou o que? Arrependimento, então, arrependa-se, isso tá lá em Lucas 5, de 29 a 32, a quinta casa que ele visitou foi a casa de Simão, onde ele levou unção e perdão, tudo para rimar, né, Simão, unção, perdão, então, é isso que ele vai levar também, na tua vida, isso tá em Lucas 7, de 36 a 46, a sexta casa foi a casa de Jairo, passagem muito famosa, onde ele levou o que? Vida, e é isso que ele quer para você, vida, deixa Deus entrar em sua vida, deixa a palavra entrar em sua vida, deixa Jesus agir em sua vida, deixa o Divino Espírito Santo entrar na sua vida, isso tá em Lucas 8, a sétima casa foi a casa de Marta e Maria, onde ele levou o que? a palavra, e é isso que a gente deve fazer, e é isso que eu tô fazendo aqui, você deve fazer também, isso tá lá em Lucas 10, de 38 ao 42, a oitava casa foi a casa de Zaqueu, onde ele levou salvação, e é isso que ele vai levar para a tua vida também, isso tá em Lucas 19, de 1 a 10, teve também a nona casa, a casa no cenáculo, onde ele levou comunhão, isso tá lá em Lucas 22, de 10 a 14, tem também a casa em Emaús, que a gente pode chamar de décima casa, onde ele levou a visão espiritual, e é isso que você precisa ter e despertar para a sua vida, isso tá em Lucas 24, de 13 a 35, e por fim, décima primeira aqui, relação 11 para 11, casa dos discípulos, onde ele derramou então o Espírito Santo, e é isso que ele quer derramar na tua vida também, como ele já derramou e continua derramando na minha até os dias de hoje, e sei que vai derramar muito mais, isso tá em João 19, João 20, de 19 a 23, e de 26 a 29 também, e a casa onde ele foi levado, involuntariamente, assim podemos dizer, a casa de Caifás, onde ele levou para ser julgado, foi levado para ser julgado, Mateus 26, 57. Aqui fim de jogo, então, acorda, desperta para a palavra de Deus, e não deixa nada na tua vida chegar no fim de jogo, sem antes você escalar essas 11 passagens para a sua vida, deixando então o melhor visitante de todos entrar na sua vida, muito melhor do que esse aqui que a gente viu, fala sério, não tem nem comparação, espero que você tenha gostado desse episódio, dessa técnica otimizada em relação ao episódio anterior, e vamos para cima, vamos avançando, quem quiser aprender muito mais sobre o mercado, todos os links estão na descrição, ou acessa aí, www.tevossoares.com.br, lá tem todos os links para você me encontrar, que Deus abençoe sempre, 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 você, a sua família, e claro, as suas operações também, um grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Obrigado.